Já estão disponíveis no posto de identificação do município as identidades que foram requisitadas até o dia 1º de junho. Nós estivemos com o posto fechado na semana passada, justamente por isso. A demanda tem sido grande, a Politec da capital está com mais de 40 mil processos em atraso, justificando o número de aposentadoria dos papiloscopistas, assim como férias para alguns funcionários. Onde nós estivemos lá, eu juntamente com mais seis municípios, para suprir essa demanda, pelo menos dos nossos municípios aqui do interior. As identidades estão demorando de três meses a quatro meses aqui para a gente do extremo norte. Então, para aqueles que fizeram as identidades até o dia 1º de junho, as identidades já estão disponíveis aqui no posto. Também já está definida para quem fez o alistamento militar esse ano, o dia do juramento. É importante a gente comunicar a todos os rapazes que fizeram o alistamento nesse ano de 2017, que a data já foi firmada, vai ser no dia 6 de setembro, às 7 horas da manhã, lá na Vila Olímpica. Os rapazes, eles deverão estar de camiseta branca, calça jeans, sapato fechado, cabelo cortado, sejam pontuais, porque lá haverá autoridades também que eles terão que fazer um ensaio relacionado à cerimônia em si. Será no dia 6 de setembro, às 7 horas, o local será lá na Vila Olímpica.